Tiago da Silva Ferro, de 28 anos, é natural de Dois Riachos, estado de Alagoas, onde mora com a família. Dois Riachos está distante de Confresa, 2.287 quilômetros. A última vez que viram Tiago na cidade foi dia 7 de setembro. No dia 22 do mesmo mês, a família registrou um boletim de ocorrência como desaparecido. Nesta última terça-feira, a Polícia Judiciária Civil encontrou Tiago pelas ruas da cidade com atitudes suspeitas. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Roubos e Furtos. Ao levantar as informações, é ficha limpa. Mas Tiago tem problemas psiquiátricos e foi encaminhado para a UPA. Os familiares estão vindo buscá-lo. A gente recebeu ligações aqui na unidade de roubos e furtos, que tinha um cidadão andando aí pela cidade, aqui nas proximidades, na verdade, da rodoviária de hotéis aqui próximo, da delegacia, que ele estava com um pedaço de pau e com afeição intimidadora. E o pessoal ficou com um pouco de receio e comunicou a gente aqui. Então, a equipe foi lá até encontrar o senhor Tiago, da Silva Ferro, e ao localizá-lo, o pessoal notou que ele estava bem, com um comportamento estranho. Tentou entrevistar ele no local, ele negou, ele ficou em silêncio. Com isso, a gente fez a condução dele aqui para a delegacia. E aí, ao fazer uma checagem mais minuciosa, eu entrei em contato com o pessoal do NI, aqui do Núcleo de Inteligência da Regional de Confresa, passei os dados pessoais do Tiago, tendo em vista que a documentação dele estava muito bem organizada. Ele não conseguia conversar de forma coerente com a equipe. E aí, suspeitando de situações aqui que o município já passou, situações de novo cangaço, que aconteceu em Santa Catarina, no Pará, e o receio de que nossa região sofra com esse tipo de ataque, a gente tem por eventuais informantes. Então, a gente foi fazer essa consulta dele, porque, apesar do estado dele bastante debilitado, roupa suja, ele estava com a documentação organizada. Então, fazendo essa checagem através do Núcleo de Inteligência, chegou uma informação no boletim de ocorrência de desaparecimento do início de mês de setembro, lá em dois riachos, Alagoas. E aí o pessoal contactou a família dele lá, que de imediato ficou muito agradecido, desesperado, e feliz também por ele estar vivo, porque desde o mês de setembro que ele desapareceu. Aí a família nos informou que ele tem problemas psiquiátricos desde a adolescência, que atualmente ele está com 28 anos de idade, já foi internado algumas vezes, e aí da última internação que ele saiu, ele fugiu, desapareceu. O pessoal lá desde o dia 7 de setembro não tinha mais notícias dele. E aí, com isso, a gente trouxe ele até a delegacia, conversamos com ele aqui, após esse contato com a família, o pai dele disse que iria sair de dois riachos, de imediato, foi lá, embarcou de avião lá na capital de Alagoas, veio até Palmas, e de Palmas está vindo para cá de veículo. Creio que deve estar chegando aqui, porque o fato foi antes de ontem. E a gente tentou acolhê-lo no centro de internação da Igreja Batista, aqui do município, só que lá a pessoa fica se for voluntária. E o Tiago, como ele estava nessa situação, ele não ficou lá nesse centro de internação. E aí, no dia seguinte, ele saiu. E aí ele estava andando pela rodovia destino a Porto Alegre. E aí a equipe foi até lá, localizou ele, trouxe novamente para cá. Aí a gente entrou em contato com o pessoal do UPA, aqui do município. E aí o pessoal levou ele até essa unidade hospitalar, onde ele foi medicado, porque ele ficou um pouco agressivo. A partir da hora que ele viu que a gente ia conduzir ele para o hospital, creio que pela situação dele achar que iria ser internado, aí ele começou a reagir, a equipe teve que mobilizar, levar ele até a unidade. E o pessoal lá prontamente recebeu, ministrou a medicação adequada para ele, e ele está lá aguardando a chegada da família. A polícia tem a maior satisfação de atender a população e também introduzir na área social o bem-estar, o que é o caso aí, localizar um filho desaparecido, um ser humano que estava há mais de três meses longe de casa, com certeza causa enorme satisfação. O mesmo resultado aí, como se estivesse combatendo um crime e mantendo aí o bem-estar dessa família. Obrigado.